Enfim, agora ó, ainda com essa mesma, só muda a trilha aí pra polêmica e coloca a foto aqui que essa mulher deu o que falar essa semana passada toda, tá? Se tiver a foto da língua cortada, Fábio, eu ainda te agradeço. Aqui, Andrés Uraque, parou o Brasil, que fez aquela cirurgia, tá? Cortou a língua ao meio, cortou a língua ao meio e deixou todo mundo chocado, chocado. Pois bem, gente, se contar, se não contar, ninguém acredita, gente. Vocês acreditam que essa mulher, essa mulher anunciou que vai fundar uma igreja. Deixa essa foto aí mesmo, viu, Fábio? Imagem forte, chocante. Essa mulher que vocês estão vendo aqui, ela anunciou que ela vai fundar uma igreja evangélica, tá? E ela disse, inclusive, meter o pau em todas as igrejas evangélicas, falou que todas elas roubam os fiéis e que na igreja dela não vai ter isso, não. Tá, antes de colocar a matéria, Fábio, coloca, por favor, que eu amo quando o público dá a opinião. 719-986-0008. 719-986-0008. Roda a matéria desse cão aí. A influenciadora Andressa Uraque voltou a causar na web ao fazer uma espécie de anúncio dos seus projetos para o futuro. Em meio à recuperação após a cirurgia de bifurcação da língua, a modelo decidiu bater um papo com os seguidores e abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial do Instagram através dos stories. Além de retirar diversas dúvidas dos internautas sobre o procedimento inovador, Andressa chamou a atenção ao anunciar a criação de uma igreja. Para quem não lembra, ela chegou a se converter ao evangelho, mas decidiu abandonar os ensinamentos e retomar a prostituição. Nos stories, a loira detalhou como será o seu templo e contou que daqui a uns cinco anos vai abrir a sua própria igreja. Mas segundo ela, não vai ter dinheiro de ninguém e não vai cobrar dízimo dos fiéis. Ela quer ter condições de sustentar sozinha a sua igreja e o que receber de Jesus quer dar de graça. E segundo ela, sua igreja vai ser para todos os pecadores e não para os santos. Na publicação seguinte, a criadora de conteúdo adulto afirmou que pretende usar de forma emblemática a cirurgia da língua para o lado religioso. Andressa afirmou que daqui a cinco anos quer falar de Jesus com a língua de cobra. Vale lembrar que o procedimento de bifurcação é uma técnica que consiste na divisão da ponta da língua, deixando o órgão semelhante ao dos répteis. Ainda no contexto religioso, ela respondeu uma pergunta polêmica de um seguidor que dizia, se você morresse hoje, você teria certeza da sua salvação? Andressa garantiu ter certeza absoluta da salvação. Ela contou que quando aceitou Jesus, ele deu para ela o presente da salvação e que ninguém perde a salvação porque é pela graça que foi dada e não por merecer. E Deus não tira presente de ninguém. Por isso, ela tem certeza absoluta que se morrer hoje ou amanhã ou depois, quem vem buscá-la é Jesus, mesmo sendo pecadora. Andressa disse que tem certeza que Jesus vai estar lá no tribunal para a defender no juízo final e ele vai salvá-la. Ela detalhou ainda a sua relação com o sagrado. A influencer aproveitou a sequência de perguntas para detonar a igreja, alegando que um de seus arrependimentos da vida é ter deixado a igreja roubar com palavras bonitas o seu patrimônio. Agora, vê bem, gente, vê bem se essa mulher está no estado normal, tá? De um ser humano. Ela está... tem a foda língua cortada aí, Fábio? A imagem forte é. A imagem é forte, tá? A imagem é forte. Ela diz que ela quer conversar com Jesus com a língua de cobra, com essa língua de Satanás aí que vocês estão vendo aí, ó. Essa mulher não está com encosto, gente, com ela? Ela não está precisando ir para a igreja? Ela não está precisando de salvação? E ainda comete intolerância, né? Acusando todas as igrejas, hoje, tá? As igrejas, as igrejas evangélicas, todas roubam, segundo palavras dela mesma, tá? Através do dízimo. Mulher, rapaz, vai procurar Jesus, que é a melhor coisa que você faz.